Amigos, decidi voltar ao estúdio porque tem acontecido muita coisa no noticiário ultimamente que tem implicação profética. O que o presidente dos Estados Unidos, o líder da igreja ortodoxa, as Nações Unidas, o Congresso americano e presidentes de Israel e Palestina tem em comum? Bem, nos últimos meses todos foram visitar o Papa Francisco, o líder da igreja católica. Sabe, amigos, parece que bem poucos cristãos hoje se lembram por que os protestantes protestaram. Então, deixe-me explicar. Esses últimos dois anos foram bem notáveis para a igreja católica, começando com a surpreendente renúncia do Papa Bento XVI, alegando o mau estado de sua saúde como motivo. Mas muitos se perguntam se essa é a real história. Então, no dia 13 de 3 de 2013, o mundo observava em admiração a fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina e um cardeal argentino, Jorge Bergoglio, foi apresentado como novo papa. Foi muito significante não somente para os 1.2 bilhões de católicos em todo o mundo como sendo o primeiro papa vindo das Américas e o primeiro a se chamar Francisco. Mas foi especialmente alarmante aos evangélicos que este homem, aparentemente humilde, fosse o primeiro jesuíta a ser eleito papa. Eu penso que isso tem implicações profundas. Lutero, Calvino, Zwinglio e Knox, Jonathan Edward, Matthew Henry, Adam Clark, para mencionar uns poucos, todos identificaram a igreja católica como uma besta do Apocalipse 13 e o papado como anticristo. Durante a reforma, milhares de católicos se voltaram às escrituras e descobriram a verdade acerca de Jesus. Infelizmente, hoje, a maioria dos protestantes evangélicos tem amnésia de história, todos esquecendo o que é que os separa do catolicismo. E não me entenda mal, o papa Francisco pode ser uma pessoa absolutamente maravilhosa. Eu gostaria de encontrar com ele. Eu apoio sua posição modesta e conservadora em vários assuntos. Ademais, eu espero encontrar milhões de católicos e ex-católicos no céu. Não estamos aqui falando sobre o temperamento das pessoas, mas sim a posição oficial da igreja católica sobre as escrituras. Por exemplo, será que nos esquecemos da pretensão do papa de ser Deus na terra? O papa Leão XIII disse, nós ocupamos sobre esta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Isso é muito perturbador. Então, deixe-me dar alguns exemplos dessas manchetes interessantes. Penso que muitos sabem que há pouco tempo atrás, o papa Francisco oficialmente canonizou dois papas do passado, ou seja, agora se pode orar a eles e venerá-los. O que isso significa quando um homem diz que tem o poder de oficialmente endeusar outro homem, onde você pode orar para ele? E eles, então, podem levar a oração a Deus e insistir com o Senhor, ou Jesus, que deve, então, responder essa oração. O que dizer sobre um homem que tem autoridade de tornar as pessoas santas, as quais se pode orar, sem falar o que a Bíblia diz sobre o estado dos mortos? No artigo da New York Times sobre isso, escrito por Jim Yardley, ele diz, notadamente, entre os cardeais e líderes políticos, assentados perto do altar externo, estava Bento XVI, o ex-papa que, em grande medida, permaneceu em afastado da mídia desde sua resignação histórica ao ano passado. Sua decisão de renúncia levou à eleição do Papa Francisco. Francisco gentilmente abraçou Bento por ocasião da canonização dos outros dois papas, que hoje é conhecido simplesmente como Papa Emérito. O autor do artigo continua, para Francisco, que emerge como grande líder global depois de somente um ano como Papa, a cerimônia de canonização ofereceu um púlpito para sublinhar sua ocupada agenda, de tentar unificar as diferentes facções católicas. Ao ele se preparar para dois grandes encontros, nas quais se espera que o prelado toque em alguns dos assuntos sociais mais polêmicos que confrontam a Igreja Católica. Os dois papas mortos são ícones dos dois alinhamentos dentro da Igreja. E, ao canonizá-los juntos, Francisco está enviando uma mensagem tanto política como religiosa. Aqui o autor está falando sobre o Papa João XXIII, que foi canonizado, e o Papa João Paulo II. Esses tiveram abordagens religiosas bem diferentes dentro da Igreja Católica. João XXIII é um herói para muitos católicos liberais, por seu segundo concílio do Vaticano no início dos anos 60, que buscou abrir a Igreja para a Era Moderna. Por outro lado, João Paulo II é um herói para muitos católicos conservadores, por causa de sua resistência aos elementos liberais dentro da Igreja. Ao juntar suas canonizações, muitos analistas comentam que Francisco buscou banalizar suas diferenças para tentar reconciliar divisão dentro da Igreja e achar um consenso ao ele se preparar para os encontros conhecidos como sínodos, centrados no tema da família. Vai ser interessante acompanhar o que vai sair desse sínodo de família. Minha expectativa é que vão falar sobre a importância de santificar o domingo. Mais de 5 mil sacerdotes e mais de mil bispos, líderes e outros dignatários de mais de 90 países se juntaram à multidão. O espetáculo foi transmitido por todo o mundo. Sabe outro pensamento que me vem à cabeça sobre a canonização desses ex-papas? Eles, os católicos, chamam os papas de Santo Pai. Portanto, se você tem dois ex-papas canonizados e se pode orar a eles, não cria confusão na cabeça dos católicos quando eles oram Pai Nosso que está no céu? Com qual deles estão falando? Talvez é por isso que Jesus advertiu dizendo que não devíamos chamar nenhum homem de Pai, um líder religioso, porque temos um só Pai no céu, que é Deus. A Bíblia nos diz que não devemos orar a um homem. Você pode ler, por exemplo, em 1 Timóteo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Sabe, a ideia que estamos orando a ex-papas ou mortos não é bíblica. Esse também foi um evento interessante, porque nessa gigantesca missa onde esses papas foram canonizados, na verdade tinham dois papas vivos canonizando dois papas mortos. O Papa Benedito estava presente. Isso foi um evento muito interessante. Então, outra coisa que aconteceu recentemente é que o Papa fez uma viagem ao Oriente Médio e parece que ele, de certa forma, se inseriu no processo de pacificação. E os Estados Unidos têm falhado em chegar a qualquer tipo de consenso entre os líderes de Israel e os palestinos. Então o Papa disse, deixe-me fazer um lance aqui. Então o Papa veio com grande pompa, ele visitou uma variedade de lugares santos e tem em mente que há muito significado nisso. Não é um acidente que o Oriente Médio representa os lugares mais sagrados da história para os muçulmanos de todo o mundo, para os católicos, para os protestantes e para os judeus. Sua ida para lá tem muito significado. E o Papa aparecendo em lugares como o Monte do Templo, onde está situado o Domo da Rocha, o lugar onde estava o Templo de Salomão, o lugar onde Jesus ensinava, onde judeus gostariam de construir o templo outra vez. O problema é que atualmente tem um dos santuários muçulmanos mais sagrados lá, chamado Domo da Rocha. Mas sua presença lá e deixando-os ser fotografado, me trouxe à mente alguns versos da Bíblia em 1º texto do Unicenses 5, a partir do verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. É por isso que deveríamos estar acordados, sóbrios, e enxergar essas coisas que estão acontecendo perante nossos olhos. O Papa também se encontrou com os líderes da Igreja Ortodoxa, Bartolomeu I, o Patriarca. Eu achei isso muito interessante. Ele é o líder de 200 milhões de cristãos ortodoxos, e tem havido uma separação dividindo a Igreja Católica da Ortodoxa por mais de mil anos, e estão buscando unidade. Assim, oram juntos várias vezes, conversam, e planejam se encontrar de novo para descobrir como curar o cisma que aconteceu entre as duas grandes denominações. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, diz Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Muito interessante. Se você voltar ao mês de março, o presidente dos Estados Unidos fez uma viagem especial à Europa, e ele também tirou um tempo e visitou o Papa. E diz aqui, e eu leio de uma reportagem da CNN, o presidente Barack Obama deu ao Papa Francisco uma caixinha de semente, um símbolo de seu primeiro encontro, provendo um novo começo de relações entre a administração e a liderança católica, depois de anos de relações esfriadas. Porque a posição do presidente Obama em certos assuntos sociais, como o aborto, está bem fora da sintonia com a posição da Igreja Católica. E assim estão tentando reconciliar isso. E nessa imagem particular, apresenta o presidente Obama sentado à mesa com o Papa. E o Papa até parece, pelo menos eu me lembro, quando eu estava no ensino fundamental, entrava em uma encrenca e tinha que ir à diretoria, essa é a primeira coisa que me veio à mente. E até parece que o presidente está reconhecendo a superioridade do Papa nessa imagem. Também acho interessante a caixa. Obama deu de presente uma caixa com sementes. A caixa foi feita de madeira da primeira catedral construída na América do Norte, a primeira catedral católica construída na América do Norte. E também o Papa deu ao presidente alguns livros. Aqui diz que lhe deu duas medalhas, uma simbolizando a necessidade de paz e solidariedade entre os dois hemisférios, e um exemplar do livro A Alegria do Evangelho, um livro escrito pelo Papa Francisco, que apela a uma nova era do evangelismo e uma nova atenção aos pobres. Isso me lembra de uma citação muito significativa que você encontra no clássico livro chamado Grande Conflito, e ele se encontra na página 588. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano e sob a influência dessa tríplice união, esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência. Pouco a pouco, você vê mais credibilidade e mais reconhecimento sendo dado à Igreja de Roma. Agora você junta esses eventos com algo mais que aconteceu aproximadamente um mês. O Papa se encontrou com líderes das Nações Unidas e diz Francisco escolheu um encontro com oficiais das Nações Unidas para endosar o que ele chama de a legítima redistribuição de benefícios econômicos pelo Estado, bem como a indispensável cooperação entre o setor privado e a sociedade civil. O autor desse artigo foi um pouco ousado, diz aqui, parecendo sancionar o que chega a ser redistribuição forçada. Francisco lamentavelmente cedeu sua autoridade e se tornou o que parece ser o político de batina. Sabem o que diz em Apocalipse? Que esse poder do anticristo, seja lá quem for, tem alguma coisa a ver com a economia, porque chega ao ponto de você não poder nem comprar nem vender, a não ser que receba provação desse poder. Por isso eu penso que isso é interessante também. Então você junta isso com outra coisa que aconteceu há aproximadamente um mês, quando o presidente do Senado, John Boehner, fez um convite formal ao Papa Francisco para aparecer perante o Congresso americano, deputados e senadores, não somente estendeu o convite oficial, mas será a primeira vez na história que isso foi feito. E foi apoiado não somente pelos republicanos, mas igualmente pelos demócratas. Nancy Pelosi, a líder demócratas da Califórnia, ela diz ter sido um prazer se unir a Boehner neste convite, acrescentando que ela tem sido inspirada pelas mensagens de paz, compaixão e irmandade que vieram do Papa Francisco. Sabe, é interessante notar a esse ponto que o presidente do Senado, John Boehner, é católico, bem como Nancy Pelosi, assim como a maioria dos juízes da Suprema Corte americana hoje. E olha que até certo ponto da história americana, não havia nenhum católico na Suprema Corte. Bem, amigos, parece que está acontecendo mais e mais, e vemos que esse Papa é muito ocupado, que está fazendo tudo o que pode para se projetar sobre o palco global, como um líder tanto financeiro, como uma economia, em política, um líder em assuntos religiosos. E certamente a profecia está se cumprindo. Todo mundo está se maravilhando, seguindo a besta. É por isso que L. White escreveu no livro O Grande Conflito, na página 563, As igrejas protestantes estão em grandes trevas, pois, do contrário, discerniriam os sinais dos tempos. A Igreja de Roma emprega todo o expediente para estender a influência e aumentar o poderio, preparando-se para o conflito feroz e decidido, a fim de requerir o domínio do mundo, reestabelecer a perseguição e desfazer tudo o que o protestantismo fez. Amigo, se eu pareço empolgado, é porque, de fato, alguma coisa está acontecendo. Eu não sei se em toda a minha vida eu vi tantos eventos que parecem ter relevância proféticas acontecendo na sequência tão rápida. E é por isso que isso é tão importante. E se você não entende a importância disso, você tem que assistir o vídeo que produzimos recentemente chamado de Apocalipse, A Noiva, a Besta e a Babilônia. Você pode baixá-lo no iTunes, encomendar da Amazon, todos os principais canais e pode acessar o site revelationministry.com Bom, amigos, ao vermos esses diferentes componentes da profecia se encaixando, isso não deveria nos assustar. Na verdade, são boas novas. Me lembro do verso onde Jesus diz, Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima e levantar as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Bem, amigos, muitas coisas têm acontecido nas notícias recentes. Eu aguardo mais um futuro próximo. Não perca as atualizações proféticas. novas. Não perca as coisas. Obrigado.